os raios, aqui eu já tenho um modo que me dá o Faster 16, o Default que é 64 e 256 que é a qualidade, alta qualidade, mas eu posso colocar qualquer valor aqui, posso colocar 128, valores maiores o meu reflexo ele vai ficar mais limpo, o borrão do meu reflexo vai ficar mais limpo, vai ficar menos granulado, valores menores aqui no reflexo ele vai ficar mais granulado ao invés de aplicar como fresnel, eu vou aplicar um reflexo aqui em todo o objeto, vamos colocar 50% de reflexo, sem o Hogan 0% ele não tem borrão nenhum, deixa eu voltar aqui para colocar em 16 raios só, para ele ficar com baixa qualidade, o meu blue reflexo está ativado, vamos colocar o Hogan 0% aqui em 70% ele borrou, mas ele deixa um pouco granulado, conforme a... para eu consertar esse granulado eu preciso aumentar o meu reflexo com mais reflexo ele vai deixar o o borrão mais limpo eu vou fazer um render aqui com só com 16 reflexo em reis para a gente visualizar olha como que está bem granulado o reflexo está dando para ver, está muito granulado está vendo? se nós aumentarmos aqui eu vou colocar em alta qualidade agora, 256 render render ele vai tirar um pouco do granulado, mas vai ficar mais pesado o render também, nas estatísticas eu vejo, o que eu utilizei mais raios ele levou 23 segundos, o que eu diminuiu o número de raios ele levou apenas 5 segundos, porém dá para ver a quantidade de granulado ou granulado da cena diminuiu consideravelmente com o que eu aumentei o número de raios essa opção match especular ele nada mais vai fazer do que aplicar a intensidade do reflexo aqui a mesma que eu coloquei no especular, se eu definir meu especular em 20% e aplicar match especular tanto a intensidade do especular, a intensidade do fresnel, a cor do especular ele vai aplicar aqui no meu reflexo, eu não vou conseguir configurar um reflexo à parte ele está utilizando o mesmo valor que eu apliquei aqui no especular bom, deixa eu abrir de novo aqui na minha janela de prévio eu vou desabilitar esse reflexo, desabilitar o meio especular além do especular e do reflexo, que eu já expliquei ah, antes de passar aqui para o claircote, que eu ia falar dele agora existe também a opção de você criar um reflexo anisotrópico esse anisotrópico, ele pode ser usado tanto com o especular ou com o reflexo, se você tiver com o blue reflect ativado porque esse anisotrópico só vai trabalhar junto com esse roguenes se você tiver também 0% de roguenes sem o borrão, a gente não consegue trabalhar com anisotrópico bom, o que esse anisotrópico faz? ele cria reflexos esticados por exemplo alguns tipos de metais aqui eu estou sem o anisotrópico ativado eu vou colocar por exemplo 100% de anisotrópico ele deixou e eu preciso também utilizar um mapa UV esse meu bule já tem um mapa UV como ele é um apreentivo, o módulo já tem esse objeto mapeado mas se você estiver criando o seu próprio objeto ou o seu modelo você precisa primeiro abrir a malha UV dele para poder utilizar a opção de anisotrópico não sei se está dando para enxergar o que ele faz sempre 0% de anisotrópico deixa eu diminuir o roguenes aqui para ficar um reflexo mais nítido diminuir mais sem o anisotrópico o reflexo está sendo refletido normalmente com o anisotrópico conforme eu aumento o anisotrópico o reflexo fica mais ele fica esticado aqui eu estou com 100% de anisotrópico um pouco menos de anisotrópico ele vai esticar conforme a porcidade que eu colocar aqui 0% 30% ele esticou só um pouco eu vou criar um outro objeto aqui para ficar mais fácil de entender isso vamos fazer com um cilindro eu vou utilizar nesse cilindro o mesmo material que eu tenho no boi eu estou com 0% de anisotrópico aumentando esse anisotrópico eu consigo ver a diferença eu preciso escolher a UV map do meu boole agora eu renomeei aqui para mim saber diferenciar qual é a UV de cada um agora é que ele aparece as duas UVs a UV que eu tenho do meu boole e a UV do meu cilindro aliás eu renomeei isso errado essa aqui é a UV do meu cilindro deixa eu renomear novamente sem a UV aplicada quando eu renomeei ele já perdeu a UV aqui sem a UV aplicada ele não aplicou o anisotrópico eu preciso dar a UV para ele aplicar o anisotrópico só que eu vou ver melhor o anisotrópico aqui nessa parte de cima mas para isso eu preciso alterar um pouco a modelagem desse cilindro porque aqui ele está com uma face só uma única face tampando a parte superior do meu cilindro eu vou dar alguns bevels aqui esse último aqui eu posso deletar bom agora agora dá para ver bem a diferença deixa eu aumentar o anisotrópico de até 30% deixa eu aumentar o roguenes aqui olha aqui é isso que faz o anisotrópico está vendo deixa eu aumentar mais esse roguenes aumentar a quantidade de reflexo aqui olha aqui deixa eu dar uma diminuir um pouco a qualidade do reflexo do Blu-ray aqui só para a gente renderizar com o anisotrópico e sem o anisotrópico aqui é com o anisotrópico ativado eu vou desativar totalmente o anisotrópico agora deu para ver a diferença com o anisotrópico ele cria esse reflexo esticado aqui partindo do centro aqui por exemplo da parte de cima do meu cilindro mas para que ele funcione você precisa ter uma malha UV criada para o seu objeto e mesmo que a forma do meu cilindro não tenha mudado para que ele com a tampa toda aqui com uma face só o anisotrópico ele não vai funcionar adequadamente ele tem que ter esse padrão aqui para para me dar o efeito do anisotrópico eu vou dar um tab aqui para ele ficar arredondado vou aplicando aqui o aniso olha só a diferença com o aniso anisotrópico e sem o anisotrópico ele tem reflexo ainda mas ele não dá esse efeito de principalmente alguns tipos de metais que tem esse anisotrópico você não vai ver esse anisotrópico em plásticos ou assim mas em alguns tipos de metais nós temos esse anisotrópico vou mudar a cor desse difuso uma cor mais cinza mais parecida com o metal olha aqui ou na verdade eu posso diminuir esse difuso para totalmente preto e mudar a cor do meu reflexo aqui ok bom isso é a opção de anisotrópico do reflexo deixa eu voltar aqui para o meu bullying eu vou falar um pouco agora do dessa opção clear coat essa opção clear coat ela é um reflexo também mas ao invés de o meu objeto estar refletindo é como se ela criasse uma camada ao redor do meu objeto uma camada de como se fosse uma camada plástica ou uma camada de polimento sobre o nosso objeto desativar o nosso reflexo vou voltar aqui a nossa cor vamos colocar uma outra cor agora pode ser amarelado deixa um pouco mais amarelo assim bom só para a gente ver a diferença entre o reflexo e o clear coat eu vou colocar agora o clear coat em 100% ele tem um ele aplica um reflexo um reflexo um reflexo mais parecido com o porcelanato nós podemos trabalhar com o reflexo e o clear coat junto também por exemplo vou colocar uma reflexão aqui de 40% vamos colocar uma reflexão maior 70% ele está com reflexo borrado o clear coat eu não consigo borrar ele ele está com reflexo borrado vamos aumentar ainda 50% mas além do reflexo borrado eu consigo colocar mais uma camada de clear coat olha só o reflexo da do do material ele está borrado mas além só que se eu se eu não tenho o clear coat ele fica só com esse reflexo borrado com o clear coat eu tenho um reflexo borrado mas um reflexo um pouco mais nítido por cima como se tivesse uma camada de polimento por cima disso isso é ótimo para criar material de carpante fica muito parecido com a lataria ou o capô de um carro deixa eu fazer um render aqui sem o clear coat deixa eu fechar essa janela de preview bom agora vamos habilitar o clear coat de 100% a gente pode configurar a intensidade desse clear coat também ok eu vou colocar também o clear coat sem nenhuma reflexão só o nosso clear coat 100% e fazer algumas comparações depois olha aqui só o clear coat eu tenho um um resultado como se esse bule fosse feito de porcelana apenas com reflexo ativado com blue e 50% de rovers eu tenho resultado com o adicional do 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 clear coat eu tenho o meu reflexo borrado porque e eu tenho também mais uma camada de reflexo por cima eu tenho uma camada de polimento por cima é como se por exemplo isso aqui fosse a lataria de um carro como eu falei que é útil eu tenho a lataria propriamente dita do claro ela usa um reflexo borrado enquanto que a camada de polimento que foi passada por cima dele me dá um reflexo ele me dá uma camada de reflexo poderia um outro exemplo de utilização além do carpante por exemplo um móvel que foi passado um lustramóveis nele a madeira do móvel ela não é reflexiva ela tem apenas um um fresnel básico mas com o clear coat a monte a gente consegue simular aquela camada de polimento que o lustramóveis deu eu vou falar um pouco agora do surface normal a gente tem o bump e o displacement o bump amplitude que seja a altura que o bump map vai ser aplicado e a altura que o displacement vai ser aplicado esses valores aqui são configurados em milímetros ou centímetros depende do tamanho do seu modelo ou a altura do bump que você quer nós citamos mas para isso eu vou precisar de um mapa de bump uma textura de bump só para exemplificar isso aqui eu vou utilizar uma textura procedural que o modo já tem vamos colocar essa checker não vou me preocupar muito com o mapeamento essa textura de checker é uma textura procedural que o modo tem e a gente vai falar sobre essas texturas procedurais em outra aula mas só para mostrar a gente consegue alterar algumas valores aqui como a cor ele trabalha com duas cores aqui ele está preto e branco mas eu posso alterar as cores aqui do que seria preto pode ser cinza ou de outra cor qualquer mas para o bump eu preciso do preto e branco porque o bump ele vai trabalhar com canais com uma imagem em escala de cinza por ser uma textura procedural ela não aparece na viewport só aparece no render final ou se a gente ativar o rei GL aqui na nossa viewport como ela está setada como diffuse color então ela está mandando a cor difusa aquela cor verde que eu coloquei no material aqui no BRDF do material não está mandando mais nada é a cor do checker agora que está mandando no meu material se eu desativar volta a ser a cor verde só que essa textura tanto essa textura procedural como qualquer mapa de textura que eu aplicasse aqui no meu subgrupo Bully aqui na frente dele na coluna Efect eu vou alterar o efeito que ele vai dar aqui ele está configurado como diffuse color por isso que ele está sobrescrevendo a cor do material clicando com o botão direito aqui eu tenho a lista de efeitos todas essas deixa eu voltar aqui o material todas essas configurações isso que nós vimos aqui no nosso BRDF pode ser controlado por uma textura não só o diffuse color como também o diffuse amont deixa eu desativar o checker aqui lembra que eu falei que o diffuse amont é a intensidade da cor se eu colocar em zero aqui ele fica totalmente preto se eu colocar trim então um pouquinho mais de 100% ele está utilizando toda a cor difusa que eu citei eu posso configurar esse diffuse amont aqui eu posso colocar essa textura de checker como para controlar o diffuse amont